E hoje é dia de festa aqui na nossa região, Berigui comemora 106 anos, a cidade conhecida no Brasil inteiro como a capital do calçado, abre espaço também para outro setor, o da energia. Mas para entender como o desenvolvimento chegou por lá, é preciso fazer uma volta no tempo. O Noroeste Paulista destacou-se entre os principais destinos dos imigrantes que chegaram ao país nas primeiras décadas do século XX. Talvez seja por isso que o imigrante europeu e a história de Berigui se entrelaçam desde o princípio, começando pelo fundador da cidade, Nicolau da Silva Nunes, um bandeirante português. O povoado cresceu rapidamente, tornando-se distrito de paz em 1914 e município no ano de 1921. Em 1934, Berigui tornou-se comarca, época em que o fluxo passou a ser regional. Ou seja, em vez de europeus, brasileiros de diversas regiões mudaram-se para o município. E esse fluxo permanece até os dias de hoje. Os parentes fazem essa ponte, né? Então aqueles que já vieram, que têm famílias em estados do Nordeste, interior da Bahia, interior do Alagoas, interior do Ceará, eles fazem a ponte para essas pessoas que geralmente vêm jovens e aí vêm morar com os tios, com os avós por aqui e acabam construindo uma vida aqui. Gente como o Gabriel, que veio do Ceará e encontrou na capital do calçado infantil uma oportunidade para crescer na vida. Deu certo e ele já está até fazendo carreira em uma fábrica da cidade. O primeiro momento que veio para cá foi questão de estudo, porque lá não tinha tantas oportunidades. Chegando aqui, eu logo comecei a trabalhar. Eu trabalhava na produção, trabalhava como auxiliar de montagem. Apareceu uma oportunidade interna de estar vindo aqui para o SAC, estar vindo como atendimento ao cliente. Então, por meio de um processo interno, eu cheguei até aqui. Cerca de 350 empresas ligadas ao setor calçadista estão instaladas hoje em Briguí. Em 2016, foram gerados mais de 14 mil empregos. A produção ultrapassou os 47 milhões de pares de sapatos no ano passado. E o Polo representa 52% da produção nacional de calçado infantil. A indústria evoluiu com os tempos. O mundo evoluiu na produção de calçado e Briguí, com certeza, também deu os mesmos passos, ou até maiores, no sentido de qualidade, de eficiência, de tecnologia. Então, a gente percebe que a história do calçado em Briguí, ela entrelaça e fez com que a cidade crescesse. E, com certeza, o setor também cresceu. Nós estamos exportando para mais de 75 países. Nós produzimos hoje em torno de 200 mil pares por dia. Mas se a indústria do município tem sua base nos pés, o espírito empreendedor fez Briguí voar mais alto e encontrar no sol uma maneira de aquecer ainda mais a economia da cidade. Luiz Antônio é pioneiro na produção de energia a partir do sol. A empresa que ele administra na cidade registra crescimento médio de 25% ao ano. Esse segmento é um segmento que vai crescer pelos próximos 50 anos. Então, como o Briguí já tem essa vocação, o Briguí vai sair na frente e, com certeza, vai crescer bastante. A força que vem da indústria fez de Briguí uma terra com vocação para empreender, sempre. Eu digo sempre quando tem um barracão vazio, passam dois biriguienses juntos e falam o que nós vamos fabricar aqui, tem um barracão vazio aqui, vamos construir alguma indústria. Esse é o DNA de Briguí, graças a Deus, e que impulsiona muito a nossa região. Aos 106 anos de fundação, os olhos de Briguí se voltam para o futuro. O caminho está aberto. Nós estamos preparando o Briguí, abrindo várias oportunidades, criando um ambiente para que novas indústrias, novos tipos de indústrias ou indústrias do futuro se instale, que são as indústrias de base tecnológica, as indústrias de comunicação. Isso, nós queremos abrir espaço para essas indústrias, as indústrias que vão trabalhar com nossos jovens. A cidade pérola e seus mais de 120 mil habitantes também carrega a vocação de sempre dar a volta por cima. Um povo que não perde a esperança. Afinal, somente uma ostra ferida é capaz de produzir uma linda pérola. É uma cidade ordeira, trabalhadora, de um povo que construiu a história da cidade, indiferente de política ou não. Então, pela qualidade do seu povo, eu acho que nós temos que manter a esperança sempre. 106 anos de história, pioneirismo e muito calor humano. Que cada povo continue fazendo a sua parte, sempre fazendo o bem, que é o mais importante.